Bom meus amigos, estamos aqui na Tavares Tacógrafos, posto de ensaio em Cronotacógrafos E não vim aqui para fazer o ensaio do Inmetro não, tá bom? Eu vim aqui para colar o adesivo novo, né? O famigerado adesivo aqui, os caras podiam fazer algo assim indestrutível Acho que existe tecnologia para tal, né? Mas não é esse o caso, que a etiqueta é uma porcaria, a gente sabe, né? Mas eu quero, em tempos que a gente vê aí, famosos até mesmo falando aí Que passou a perna nos sócios, né? Para comprar barato a sociedade, blá 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 E muitas vezes as pessoas que são honestas e atitudes que honram E dignificam o ser humano Passam despercebidas, né? Apesar de ser uma... Eu tenho que, como obrigação, ser honesto É dever de todo cidadão ser honesto, né? Eu não posso deixar de citar a atitude do pessoal aqui da Tavares Tacógrafos, né? E em muitas empresas por aí, como já me aconteceu ano passado O cara ia falar Ah, não vai ser aprovado o teu ensaio Porque a etiqueta sua está apagada, blá 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 Tem que trocar o tacógrafo, tá? Aqui o cara pegou e falou Ah, cara, ó Dessa vez passa, mas já está começando a soltar a tua etiqueta Os números da etiqueta E vamos fazer o ensaio Fez o ensaio, que já faz mais de um ano E aí ele pegou E falou, ó Volta daqui uns seis meses E vamos pedir uma etiqueta nova Aí pedi etiqueta nova Faz tempo que eu estou para vir aqui para instalar a etiqueta Tá bom? Então aqui, ó Eu gostaria de agradecer aí Ao time Tavares aí pela honestidade Tá bom? E em especial ao Ângelo Que eu conheço o Ângelo há muito tempo já E... Eles pegaram e agiram com honestidade É uma obrigação, mas eu não posso deixar de passar em branco Uma nobre atitude em tempos que todo mundo quer levar vantagem Tá bom? Curso, o que você me dá? Você é um cara inteligente Eu vou montar um curso de como consertar tacógrafo Como diagnosticar o defeito Aí um amigo meu vai jogar na plataforma Lá no... Online isso aí? É, vai ficar online Ó, eu vou vender isso aí Pessoal, esse aqui é o Ângelo Que eu estava falando para vocês, tá bom? É o cara que mostra como se faz E ele vai dar um curso online Tá bom? Em breve Em breve Em breve vocês vão ver lá Aí quando esse curso estiver disponível Eu vou pegar e estar colocando no meu canal aí Para quem quiser pegar e estar aprendendo a fazer manutenção e tacógrafo Entrar na área Em breve vai estar lá na plataforma Como começar o início da carreira Beleza? Abraço pessoal Nossa, é importante Ó pessoal Etiqueta nova É diferente Tá aparecendo a etiqueta aí? Tio, daí você só abre A etiqueta agora é nova Tá bom? Faz propaganda bem feita E depois Vocês não esqueçam De além de valorizar quem é honesto Deixar o like aí no canal Tá bom? Abração Fique com Deus 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 Fique com Deus